Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício de refrigeração e ar-condicionado e vamos apresentar também o diagrama de Moliê, que é o diagrama pH para poder obter uma estimativa do cálculo de um ciclo de refrigeração. Bom, retomando aí as ideias com relação à parte dos diagramas, que vai ser fundamental para a gente poder entender como funciona o diagrama de Moliê, nós vamos relembrar que na maioria dos diagramas que nós utilizamos, nós trabalhamos sempre temperatura e entropia no eixo horizontal. Para a construção desse diagrama, nós temos a curva, essa curva define líquido saturado, vapor saturado, e temos aí algumas linhas que cortam esse diagrama. E a principal delas é a isobárica, que são as linhas de pressão cortando o diagrama. E aqui nós podemos identificar que cada uma dessas linhas de pressão são constantes ao longo do processo. Além disso, nós temos as linhas isoentálpicas, que cortam aqui o diagrama desta forma. Então essas linhas que estão em verde são chamadas de linhas isoentálpicas, ou linhas de entalpia, H1, H2, H3 e assim por diante. Com isso, para poder utilizar o outro diagrama, a gente tem que entender como que ele funciona em termos do quê? Em termos da sua construção. Então ao invés de trabalhar com TS, o diagrama de Moliê, ele trabalha aqui no eixo vertical, ele trabalha com pressão. E no eixo horizontal, ele trabalha com entalpia. A curva dele é deslocada de uma outra maneira, deslocada desta forma. E aqui nós temos as linhas que caracterizam, que estão concentradas aí nesse diagrama, e caracterizam o quê? Caracterizam entropia e caracterizam temperatura. Onde estão essas linhas? As linhas de entropia, elas cortam esse diagrama desta forma. Então, você vai observar no diagrama que todas as linhas isoentrópicas, elas cortam dessa forma. S1, S2, S3, S4 e assim por diante. E as linhas de temperatura, elas têm um comportamento diferente. Elas cortam o diagrama seguindo uma linha praticamente vertical. Aqui, ele tem uma linha horizontal. E ele faz esse tipo de configuração. Então, cada uma dessas linhas que nós temos aqui, são linhas isotérmicas. Onde ela atinge o ponto de saturação. E cada uma delas aqui vai representar um valor de temperatura. E a importância desse diagrama é para quê? Justamente para você poder ter uma estimativa do cálculo do ciclo de refrigeração. Para você ter uma ideia em termos do ciclo de refrigeração. Onde você não precisa trabalhar com as tabelas de vapor d'água ou vapor de fluido refrigerante. É claro, aqui é apenas uma estimativa. O valor correto mesmo, seria necessário trabalhar exatamente com as tabelas de vapor. Então, aqui eu tenho um diagrama, que é o diagrama PH para o R134A. Como eu tinha falado, esse eixo aqui é um eixo de pressão. Aqui embaixo nós temos a entalpia. Cada uma dessas linhas que estão cortando aqui nessa cor laranja são linhas de entropia. E essas linhas tracejadas são linhas de temperatura. Então, o procedimento aqui de análise é um procedimento bem rápido. Onde você consegue fazer essa estimativa. Baseando no quê? Baseando no que nós chamamos de diagrama de envelope. Que é o que a gente vai aprender a fazer agora. Então, aqui o exemplo, nós temos o vapor saturado de R134A entrando no compressor a menos 30 graus. Então, aqui ele está entrando menos 30 graus. Sendo o quê? Sendo vapor saturado seco. Então, o título para esse cara é 1 na entrada do compressor. Na saída, a temperatura do fluido é de 60 graus. Então, aqui nós vamos ter na saída dele 60 graus. Enquanto que líquido saturado entra na válvula de expansão. Então, aqui nós temos uma condição de líquido saturado. Onde o título vale zero. Utilizando o diagrama pH para o fluido, faça uma estimativa da potência do compressor, da taxa de remoção do calor e também da eficiência do ciclo. Construir o diagrama de envelope para o ciclo. Então, aqui nós temos o nosso diagrama para esse fluido. Então, nós vamos trabalhar em cima dos valores que foram dados. Ele já começa lá na parte da entrada do compressor com uma temperatura de menos 30 graus. Então, observa que a temperatura de menos 30 graus é essa linha que está aqui. E este ponto é onde eu tenho o ponto de vapor saturado. Então, neste ponto aqui, vapor saturado, você vai rebater o valor aqui e vai trazer qual é o valor que você tem nesse eixo. Aqui, aproximado, você vai ter ali em torno de 230 kJ por kg. Essa é a entrada do compressor. Como processo no compressor, admitindo aí, ideal, nós temos que ele vai ser isoentrópico. Então, o que você precisa fazer? Você precisa traçar aqui uma paralela ou uma linha que vai seguir ali em relação ao teu diagrama para você poder encontrar qual vai ser o valor da sua entalpia. Então, eu vou traçar aqui uma linha. Lembrando que esse traçado aqui é um traçado apenas de estimativa. Você teria que ter ali outros elementos para poder fazer o cálculo, que seriam as tabelas. E aqui, neste ponto, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar a temperatura de 60 graus, que foi a temperatura dada ali para poder analisar a saída do compressor e a entrada do condensador. Então, nesse valor, nesse ponto aí de 60 graus, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou rebater aqui. Posso jogar tanto para cima quanto para baixo, porque a escala é a mesma. Então, nós vamos encontrar ali em torno de 285 kJ por kg. Por isso que eu estou falando que o valor sempre vai ser aproximado, mas nós vamos ter uma ideia de estimativa com relação ao ciclo. Então, aqui eu estou usando 285 kJ por kg, o valor estimado. E vou ter que levar agora para o outro lado. Como é que eu vou levar para o outro lado? Eu vou trazer aqui uma linha horizontal. Essa linha horizontal representa o quê? Representa a pressão. Então, aqui nós temos uma linha de pressão constante que vai atingir este ponto aqui, que é o ponto de líquido saturado. Observa que nesse caminho ocorre o quê? Nesse trecho, ocorre uma diferença de temperatura. Porque aqui nós temos 60 graus e quando você entra aqui na região do diagrama, essa temperatura está em torno de... está entre 40 e 50 graus. Então, ela tem uma perda aqui em termos de calor sensível, porque a temperatura é de 60 e ele entra em uma região onde a temperatura está entre 40 e 50. Quando você encontra este ponto, você está encontrando o ponto de líquido saturado. Você vai rebater este ponto aqui no eixo também. Ele vai te trazer o valor da entalpia na entrada da válvula. Essa entalpia aí na entrada da válvula está em torno de 112 quilojol por quilo. É uma estimativa, né? Então, aqui nós temos uma entalpia de 112 quilojol por quilo. E vai voltar aqui para a linha dos menos 30 graus, que é onde ele vai fechar o ciclo. Então, aqui nós temos um ponto 1. Aqui nós temos o nosso ponto 2. Aqui o ponto 3. E, por fim, o ponto 4. Então, essa região, que é a chamada de região do diagrama de envelope. Então, ele tem todo esse formato aí próximo, né? De um envelope. Onde nós conseguimos entender como funciona o nosso ciclo de refrigeração. E para isso, agora, nós podemos fazer o quê? Com essas entalpias que nós marcamos aqui, nós conseguimos determinar as condições para o ciclo. Então, nós encontramos ali no ponto 1 uma estimativa H1. Aqui no ponto 1, nós encontramos uma entalpia de 230 quilojoules por quilograma. No ponto 2, nós encontramos ali uma entalpia de 285 quilojoules por quilograma. E o ponto 3, nós encontramos uma entalpia de aproximadamente 112 quilojoules por quilograma. Como a válvula, ela tem um processo isoentálpico, o ponto 4, nós também temos o valor da entalpia, que seria a mesma coisa do ponto 3. 112 quilojoules por quilograma. E aí, nós podemos começar a fazer o cálculo em relação ao ciclo. Lembrando que isso é apenas uma ideia, porque nós estamos trabalhando com uma estimativa. admitir aqui uma vazão, vou trabalhar com uma vazão aqui para facilitar, de 0,1 quilogramas por segundo. Lembrando que se nós temos as entalpias, nós conseguimos calcular todos os elementos do ciclo, inclusive até a eficiência. Não tem a necessidade da vazão em massa. Mas aqui nós estamos colocando uma estimativa, uma vazão em massa de 0,1 quilograma por segundo. Analisando primeiro aí o compressor. Então, o compressor, ele vai ser saída 2, entrada 1. Então, nós vamos escrever que a potência dele, o W.C, vai ser a vazão em massa vezes o H2 menos H1. Isso aí vai trazer como resultado 285 menos 230 que multiplica 0,1 5,5 quilowatts. Fazer a mesma coisa para o condensador. Então, no condensador, lembrando que ali nós temos a parte de aquecimento e a parte de resfriamento. Condensador, nós estamos trabalhando na parte de cima, né? Então, o calor ali no condensador, o fluxo de calor vazão em massa vezes o H3 que aqui está 4, né? Então, vamos falar que é H4 menos o H3. No caso, o H4 aqui vai ser o mesmo do H5 e o H3 vai ser o mesmo do H2. Então, aqui 0,1 vezes o H4 menos H3 que seria 112 menos 285. 112 menos 285 que vai dar um menos 17.3 quilowatts. Lembrando que aqui depois nós temos que trabalhar em módulo para poder calcular as eficiências. o evaporador nós vamos pegar a saída dele com a entrada dele, né? Então, o calor ali no evaporador ou a carga de resfriamento ela vai ser o valor que nós temos no ponto 1 menos o valor que nós temos no ponto 4. Então, vazão H1 menos o H4. Eu vou até mudar aqui para não confundir que nós estamos trabalhando no ciclo normal, né? Então, no condensador é H3 menos H2 e aqui H1 menos H4. H1 ele é 230 o H4 é 112 aí nós temos que multiplicar por ponto 1 que é a vazão. Isso aí vai dar 11,8. Se nós juntarmos os elementos 11,8 com 5,5 nós vamos chegar em 17,3. Para calcular a eficiência isso pensando em resfriamento nós vamos fazer o que? Pegar o valor do que nós temos para o evaporador e dividir pelo valor que nós temos no compressor. Então, o trabalho aqui do compressor que seria a potência é de 5,5 e o que nós temos no evaporador é de 11,8 vamos fazer 11,8 dividido por 5,5 nós vamos chegar em 2,145 e se nós fôssemos pensar em aquecimento nós faríamos o que? O 17,3 dividido por 5,5 isso vai trazer um resultado de 3,145 lembra? se eu pegar o beta de resfriamento somar 1 sempre vai me dar o beta de aquecimento claro sendo uma estimativa você tem uma ideia de como vai funcionar o ciclo se você precisa de algo mais preciso não tem jeito você tem que procurar as tabelas de vapor para poder resolver o ciclo com interpolações e tudo mais espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo